Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora também é uma filosofia viva, mais um. É filosofia barra segmento, filosofia comportamental, né? Filosofia barra segmento, filosofia comportamental. E o vídeo de agora vai ser sobre um tema específico dentro dessas várias elaborações que eu venho fazendo, que é a filosofia cultural. Cheguei na parte onde a gente só pode ser dito que existe esse tipo de filosofia a partir da relação com o outro, e não apenas da relação da forma consigo mesma ou do contorno consigo mesmo. Ou seja, do ego, né? O ego e da materialização do seu ego consciente, intelectivo. Na parte da filosofia cultural é bem tenso. Vou de novo fazer uma retomada, porque eu sempre faço retomadas, mas então, a ideia é mais ou menos assim. Tem coisas que ficam um pouco difíceis de expressar, tanto por causa de ser uma... enfim, imediato, né? Eu tô fazendo isso aqui agora, sem planejar, só falando livremente, como eu gosto de fazer. E nisso, muitos dos vocábulos, muitas das palavras não são peneiradas, não são, enfim, ponderadas. O que aconteceria num livro? Um livro teria um trabalho arraigado de anos, de meses, de semanas, de horas, onde você purificaria a expressão. Aqui não tem purificação de expressão, aqui simplesmente expressão mesmo. E por isso, tem umas variações complexas, podem ser consideradas buracos, podem ser consideradas aleatoriedades, mas uma coisa certa, não tem como não ter buraco. O melhor sistema filosófico, o mais perfeito, ele é fluido, ele é dinâmico, ele é palatável pela diversificação da sua interpretação. Não existe filósofo que não seja interpretável, ou que não seja refutável no sentido de criticável, né? Ou que não seja interagível. Ele tem que ser conectado, ele tem que estar conectado, ele tem que ser discutido, ele tem que ter uma linguagem reinterpretada e ressignificada e, enfim, no certo sentido, materializada, né? Ela tem que se realizar. E, sim, quando você faz de maneira livre e pensando no momento, no instante, vai estar cheio de problemas do esmero estético do negócio, podemos dizer, porque a estética é bagunçada. Mas indo em frente, a graça do negócio de fazer esse pensamento instintivo e considerá-lo como uma basilaridade própria da natureza mínima da existência, da natureza mínima do universo, que seria energia ou movimento, que a gente não sabe direito se está ou não em movimento. Por exemplo, tem um paradoxo interessante, que se um objeto está parado, estável, digamos, em uma superfície, você põe ele em uma superfície, ele não está em movimento, né? Mas, na verdade, ele está em movimento de inércia para ficar parado. A palavra seria, ele está se movendo para ficar estático. Então, tem um movimento de permanência. A ausência de movimento é um movimento que se mantém se movimentando para não se mover. Então, é uma estabilidade. Então, toda vez que a gente pensa que o movimento se move, não necessariamente ele tem que estar em movimento. Ele pode estar em um movimento estático, enfim, cíclico e estável. Se a gente for analisar a fundo fisicamente, eu não sei, eu não tenho certeza absoluta, mas provavelmente a gente vai ver algum tipo de variação atômica, microscópica. Eu acho que não tem uma estabilidade plena. Mas, se tiver uma estabilidade plena, a estabilidade plena, ela só existe plenamente porque ela está se movimentando de algum modo. Eu não sei. É como se não tivesse como existir sem o movimento, sabe? Se você parar de se movimentar, é como se você deixasse de existir. Ou se você parar de se movimentar, a matéria, o átomo, a energia, é como se não existisse mais energia. Porque não faz sentido uma energia que não se movimenta, mesmo que ela se movimente para permanecer, como eu estava dizendo. E pensando isso em instinto e pensando isso em instabilidade de sistemas, ou seja, um instinto se mantendo e se movimentando para permanecer, nada mais vai ser do que aquilo que eu estava falando em vídeos anteriores, de ser uma ciclicalidade espiralada aleatória que se torna uma ciclicalidade espiralada orgânica e ordenada. E nisso, o instinto se metamorfoseia, enfim, se transforma, se metamorfoseia naquilo que a gente chama de replicação estrutural do sistema energético. Coeso, com um certo equilíbrio e certa tendência de transmissão de energia. Ou certa estabilidade energética. Que é o que a gente chama de átomos que não decaem, ou de moléculas que, por mais que decaiam, ao mesmo tempo que elas decaem, elas suprem, elas repõem aquilo que decaiu para se manterem na mesma estrutura. Ou seja, você está fazendo uma troca constante com o meio. Em certo sentido, você está expelindo alguma coisa e pegando alguma coisa para pôr no lugar daquilo que você expeliu. Então, se o seu DNA entrou em decadência, você vai, enfim, jogar ele na natureza de novo. Como um minério, como um átomo. Só que você vai absorver átomos e minérios para repor aquilo. Então, você tem uma ciclicalidade constante de transformação dentro do seu próprio instinto de direcionamento. Esse é o direcionamento intencional e não intencional. Ou intencional, eu diria que é o de vida. A vida tem uma intenção. E nisso a gente falou da consciência. A gente falou que como a consciência há um desejo mais ainda específico, um desejo mais intenso de se manter num ciclo. E que esse desejo, ele começa a se tornar mais e mais complexo ao ponto de ele criar tecidos especializados. E esses tecidos especializados, eles começam, além de ser conscientes e desejantes, além de eles terem esse ímpeto volitivo, eles têm esse ímpeto de domínio da sua própria ciclicalidade e da sua própria existência. Que desemboca no intelecto. Nos seres intelectuais. Que são todos os seres que conseguem ter um domínio maior, uma transformação mais rápida e mais eficiente do meio. E a gente chega na cultura. A cultura é um efeito colateral de todas essas coisas. A cultura é um tecido que combina os indivíduos separados. É como se a gente tivesse conectado, mesmo estando distante, com os indivíduos semelhantes. É como se a gente tivesse uma interação que não necessariamente precisa do contato direto, como eu falei, do tato, do... Enfim, você propaga informações para os outros. Quando você nasce da sua mãe, você tem voz, você tem expressividade, você tem energia sendo expressada pelo seu corpo. De diversos gestos. Gestos de fala, que são as suas cordas vocais. gestos motores, que é o seu modo potente de fugir, de pegar, de abraçar, de se alimentar. Todos os sistemas específicos, especializados dentro do seu corpo, que fazem o seu metabolismo te manter vivo e mantém a sua ciclicalidade, fazem você crescer e se desenvolver. Mas tudo isso em contato constante com o semelhante. Então, o seu intelecto é somado nessa pluralidade de interação. junto a esse seu instinto, junto a esse também a sua consciência. Então, você torna um tecido social, que também é um tecido consciente, é um tecido instintivo. E nisso, você ganha uma carga social, uma carga literalmente cultural. A cultura nasce nisso. A sociabilidade nasce nesse instante. E isso advém não só do ser humano, mas advém de todos os seres que têm o mínimo de sociabilidade, o mínimo de dependência mútua. que é praticamente tudo que é vivo. Mas a gente, como eu falei, é sempre difícil de ter um conceito que defina as coisas de maneira precisa. Então, a gente grada. Então, a gente vai agradar. Põe um número específico ali de instinto, um número específico de consciência, um número específico de intelecto e um número específico de cultura. E nisso, você faz variações. Essas variações, você vai alocando as seres específicos. Você escolhe o ser, escolhe o quanto ele tem de instinto, quanto ele tem de consciência, quanto ele tem de intelecto e de cultura. E, como eu estava falando, quando a gente chega no humano, que é o berço da cultura em essência, que é o que consegue criar todas as variações culturais. As variações vão ser o pensamento científico, vai ser o pensamento histórico, vai ser o pensamento filosófico, vai ser o pensamento linguístico, vai ser o pensamento crítico, vai ser o pensamento analítico. Enfim, tudo aquilo que você consegue por pensamento antes. Pensamento sobre a natureza, pensamento natural, pensamento discriminativo, pensamento determinativo, pensamento alguma coisa. Em todo esse pensamento, você até pode chegar e falar, ó, pensamento gravitacional, pensamento elétrico, pensamento luminoso, pensamento eletromagnético. Aí você põe um nome e você dá como esse pensamento se predispõe como um pensamento na realidade. Pensamento moral, pensamento epistêmico, pensamento instintivo, você pode ter um pensamento instintivo ou ter uma cultura instintiva dentro do seu berço cultural. Você pode ter uma cultura consciente, um pensamento consciente dentro do ponto de vista de um pensamento cultural, do mesmo modo como você tem com certeza um pensamento intelectual muito mais, muito desenvolvido dentro do seu pensamento cultural. Então, na parte da cultura, que é a parte onde os seres criam a linguagem comunicativa, eles criam a sincronia comunicativa e através dessa coletividade, dessa harmonia e da compreensão do outro, da utilização e co-dependência para com o outro, eles conseguem inflar a sua capacidade de transformação, a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de êxito e de eficiência, de eficácia, de ser bem sucedido em tudo aquilo que eles desejam. Jogando isso no campo do ser humano, no campo antropocêntrico, é bem assim, na cara, é óbvio praticamente. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo como a gente interage é do campo social, a gente aprende a falar socialmente, a gente aprende a andar socialmente, mesmo que a gente não tenha pais humanos, a gente interagindo, digamos, seja criado por répteis ou por primatas, não sei se a gente sobreviveria, mas digamos que a gente sobreviva, faça um pensamento criativo, uma elaboração criativa e uma ilustração mental. Diz que um ser humano sobreviva sendo criado por lobos, que nem as histórias de ficção. Ele vai adquirir a linguagem dos lobos, ele vai se comportar como um lobo, ele vai pensar como um lobo, agir como um lobo, ele vai ser um lobo com uma forma diferenciada. O ser humano tem capacidades adaptativas de estruturação do seu sistema nervoso central para sobreviver em certos ambitados. Como a gente vive entre os seminantes que é ser humano, a gente tem essa forma cognitiva, essa forma intelectual e essa forma específica cultural. Mas se a gente fosse viver e de caso sobrevivesse mesmo, embora fisicamente seja inadequado, porque não tem como agir como físico do lobo ou de outros animais. Tirando os macacos, os primatas, que a gente é mais próximo. É o mais próximo Tarzan, né? Mas voltando, tudo aquilo que é, enfim, solapado, sedimentado no nosso comportamento pode ser também solapado e sedimentado num comportamento em um outro universo social, com outros seres sociais. E a gente vai ser da sociedade deles e não vai ser humano, vai ser um deles. Mesmo que tenha uma forma diferente, mesmo que não reproduza. a gente vai morrer, logicamente, porque não vai reproduzir, então a gente não vai propagar. Mas a gente vai conseguir até certo ponto, provavelmente, eu não sei o êxito disso, porque o ser humano é um ser muito frágil, envenena-se, quebra perna, se machuca, tem infecções, pega doenças. Então, tem uma fragilidade muito grande que num universo social os dissemelhantes são suplantadas. Então, a gente sobrevive com o maior êxito ainda dentro dos semelhantes. digamos que a gente não esteja entre os semelhantes e tenha uma sociabilidade ali. Essa sociabilidade vai se alimentar em uma espécie de comportamento e uma espécie de atrofia possível, porque depois de um tempo a gente vai atrofiar, não vai aprender mais linguagem, não vai aprender mais comportamento, vai literalmente interagir com o outro como se ele fosse um igual, mesmo ele não sendo biologicamente compatível. Então, tem todo esse esquema de como a cultura é intercambiável. Então, você pode sim colocar um ser humano em folha em branco, embora ele tenha todos os mecanismos biológicos e as tendências biológicas dele, ele pode vir a sobreviver dentro de um habitat social diferenciado e se tornar aquele indivíduo social dentro desse habitat social. Ou seja, ele se torna parte daquela sociedade. E ele se comporta como aquela sociedade, ele fala a mesma língua como aquela sociedade, se alimenta como aquela sociedade, ele vive e morre como aquela sociedade. Alocando isso no campo antropocêntrico, no campo homo sapiens, é a mesma coisa com a gente. E ao decorrer da adaptação e evolução humana, de pelo menos quase meio um bilhão de anos, tem uns 500 milhões de anos, 200 milhões de anos, 255 milhões de anos, mas joga uns 500 milhões, vai para ser bem é... bom, 500 mil, talvez, né? 500 milhões. É, 500 mil. Joga lá quase um milhão de anos, pelo menos um milhão e meio, vai de... do mais próximo do homo sapiens, da cadência de evolução que a gente teve. Eu não sei. Pergunta para alguém que estuda isso. Mas, levando no meu conhecimento de esponja e senso comum e de... enfim, que eu já adquiri no decorrer dos meus anos de vida e simplificando isso ao extremo para poder falar isso aqui, porque estou simplificando ao extremo, considera-se que a cultura adveio transformando-se em todos esses 500 mil anos, em todo esse um milhão de anos da espécie humana. Que, logicamente, antes de ser humana era outra coisa. E antes de ser outra coisa era outra coisa. Antes de ser outra coisa era outra coisa. E no limite era inorgânico. E no limite era átomo. E no limite era hidrogênio. E no limite era Big Bang. Não sei. Eu não sei, cara. Mas vai regredindo ao limite. E o que está presente em todos os seres humanos atuais e contemporâneos? As mesmas coisas que estavam presentes há trilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Sabe-se lá quando começou a existência, quando começou alguma coisa. Então, tudo aquilo que adveio de algum lugar se mantém na sua pluralidade de formas e de possibilidades através da existência atual. E tudo aquilo que a cultura humana cria ou pode criar e pode conceituar e pode reificar e estruturar e revestir é uma potência própria da natureza. Então, não tem nada de antropocêntrico. O humano não está fazendo nada de especial. ele simplesmente está fazendo e seguindo as regras da própria natureza porque a gente é a natureza. A gente não diferencia-se em uma vírgula da natureza. A gente é exatamente o reflexo do universo. E aqui, eu estou falando com vocês, eu sou o universo como um todo e a parte o todo é a mesma coisa. Então, sim, essa organização complexa de mecanismos energéticos complexos que se tornaram orgânicos e criaram tecidos específicos e se desenvolveram no decorrer de milhares e milhares de anos ou bilhões e trilhões de anos e desembocaram nesse equilíbrio específico aqui materializável e orgânico que é o eu que é o agora ele nada mais é do que o próprio universo. Então, não tem essa de ah, eu vou descobrir alguma coisa porque todas as descobertas já foram feitas e todas as descobertas estão esclarecidas. Não existe zona escura no universo. Tudo é esclarecido. Tudo é simplesmente o jeito que é. Ele pode mudar de palavra, pode mudar de conceito, pode mudar de significado de entendimento, pode mudar de utilização de potência, de gama de interação. Pode ser agora como eu humano interagindo ou pode ser a bactéria ou pode ser o outro primato ou pode ser o alienígena YXW, tanto faz. Pode ser o ser humano daqui 2 mil anos ou o ser humano de 5 mil anos atrás. Dá na mesma. A matemática de 5 mil anos atrás não é superior nem inferior à matemática daqui 10 mil anos. É simplesmente uma diversificação. O modo como a gente explica e interage com o universo é simplesmente uma diversificação, é uma pluralidade potencial aplicada. É uma realidade manifesta. E ela é manifesta em todos os períodos temporais porque a própria temporalidade não é necessariamente vinculada ao conceito que a gente pensa de antropia, de alguma coisa assim. Não é vinculada. Ela simplesmente está abraçando a materialização da própria interação pontual, de ponto de vista, de ponto de fuga que a gente tem como ser vivo. Isso aqui é a nossa cultura. Nossa cultura é fazer toda essa estruturação que se dá pela linguagem, que se dá pela interação. E todo mundo que veio e tem um conhecimento arraigado e culturalmente abraçado de... Digamos que você tem 40 anos, que você abraçou esse conhecimento durante 40 anos. Você tem esse conhecimento, mas poderia abraçar qualquer outro conhecimento de qualquer outro ser vivo, de qualquer outra época da sociedade humana e seria exatamente equivalente a esse conhecimento que você tem nesse momento. Não tem peso, valor ou qualidade superior. É simplesmente neutro. Se você pensar que é vazio, ele é um vazio preenchido. Mas é um preenchimento que não tem significado, não tem propósito, não tem direção real. Isso é cultura. A cultura é nada mais do que a extrapolação da linguagem através da sua própria diversificação aplicada. Como eu já falei, acho que essa palavra... Enfim. E é isso. É isso. Entendeu? E isso dá em todos os horizontes, todas as fronteiras, todas as estruturas, sejam mentais, sejam empíricas, seja o que for. Todo domínio técnico, tecnológico, ele evapora com um estalar de dedos. Então ele não é. De modo algum, especial. A gente não é especial. A gente não sequer existe individualmente. Existe individualmente sem o sol? Existe individualmente sem o oxigênio? Existe individualmente sem o alimento que você come? Como é que você vai trocar as energias, as moléculas, se você não tem o outro? Como é que você vai adquirir a fala português, ou o inglês, ou a matemática, se não tem o outro? E não estou falando só do outro humano, estou falando do outro mundo mesmo. Como é que você vai dar uma abstração para o mundo se não tem a pedra, ou o graveto, ou o animal, ou alguma coisa assim, que propicia e materializa essa abstração numa realidade, que além de subjetiva, é objetiva? E essas definições e fronteiras da cultura nada mais são do que um processo arraigado de uma ilusão real, ou uma realidade ilusória, que funciona. E sempre vai funcionar. Quer seja humano, quer não seja humano. Quer seja qualquer outro ser vivo, quer seja um ser não vivo. A cultura é genealogicamente existente desde o berço do boom, do Big Bang, que a gente chama de Big Bang, né? Da existência primária, da existência inicial. Do primeiro passo, digamos. E é bem isso mesmo, entendeu? E não tem como eu ser melhor que ninguém, não tem como ninguém ser melhor do que eu, ou não tem como dizer que eu sou alguma coisa, porque eu só sou alguma coisa se eu não for alguma coisa. Porque a minha própria fronteira só é definida se tiver inúmeras outras fronteiras ilusórias que são totalmente permeáveis. Uma troca, como eu falei. Como é que você aprende a ser você mesmo culturalmente se você não tiver a troca com o outro? E agora, falando no sistema antropocêntrico, é necessária a troca com o semelhante. E o semelhante que evolui em sincronia e lado a lado com você. Que tem as mesmas formas e as mesmas tendências energéticas e reprodutivas. E os mesmos ciclos que conseguem se suprir, se manifestar e direcionar-se conscientemente, instintivamente, intelectualmente e culturalmente através de toda a existência. Então isso é a cultura. A cultura é nada mais do que a descrição, a reformulação e a amálgama eterna de toda essa pluralidade. É a amálgama constante de toda essa entropia. É a amálgama em todos os movimentos, em todos os instantes, em todas as energias. Em todas as possibilidades possíveis. É o gigantesco do infinito. Não tem como definir na prática. Embora tenha definições pontuais, que são definições linguísticas, definições arraigadas, necessárias, para que você consiga ter o mínimo do mínimo de uma fluência e um fluxo para você conseguir surfar dentro, enfim, dentro daquilo que é estabelecido aqui. Tudo isso é um estelar de dedos. Deve ser um estelar de dedos. E se eu estiver errado, não faz diferença também, porque o estar certo e errado não necessariamente existem. Eles são definições de pensamento moral. Pensamento moral é o intelecto e a episteme se materializando em um comportamento, em uma fé, em uma crença. E essa crença, ela é cultural. É uma crença que pode ser, sim, individual. Ela pode ser uma crença intelectual, nesse sentido. E ela, com certeza, é berço cultural. Então, ela é uma crença das interações. Você não pode acreditar em algo se não existir algo para ser incrível ou acreditar em algo que não exista. Se você acredita em Deus, Deus existe. Ponto. Com a forma que você quiser, seja ela subjetiva, seja ela abstrata, seja ela objetiva, seja ela real. Então, está ali. Do mesmo modo como a natureza está ali, do mesmo modo como a ciência está ali, do mesmo modo como a matemática está ali, do mesmo modo como tudo está ali. Tudo é a manifestação da potência máxima da existência. E ela não tem fim. E pode ser que tenha fim, e esse fim é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque não dá para definir linguagem. É inconcebível, é inefável, é intransponível, e não dá para transcender, porque a gente já está na transcendência. A transcendência é a realidade, não tem como se transcender para além disso. É como se almejar algo além que já está presente na sua veia, já presente na sua linguagem. Está presente em você mesmo, na sua existência. Entendeu? E a sua existência não é egoica, ela não tem um controle específico. tudo aquilo que você abraça, ambiciona, o seu ego, tudo aquilo que você busca manter e estável, não está. Ele está dissolvido. É como se você fosse um monte de molécula aleatória no universo, que por acaso sincronizou em uma forma e vai dissolver. Está literalmente ganhando essa forma por um momento muito curto da existência. É um fluxo específico. Que a gente tem uma velocidade específica, uma sincronia específica. Uma frequência, que a gente já diz, uma amplitude talvez. É uma ondulação na existência. Isso é cultura. Tudo isso é cultura. A cultura nada mais é do que a solidificação disso. A cultura é a linguagem aplicada no sentido reificador. Onde ela se torna de fato um contorno, um revestimento e uma realidade. A cultura é tudo o que a gente tem na nossa existência humana. A cultura é tudo aquilo além do intelecto. Quando você sobrepõe o intelecto e começa a pensar o intelecto através da cultura. Então é tudo aquilo que está sobre o intelecto junto ao intelecto. Junto também à consciência e junto aos instintos. Junto ao movimento, junto à energia. Isso é cultura. E ela segmenta infinitamente. Tudo é cultura. Tudo é linguagem. Tudo é, de certo modo, intelecto epistêmico-moral. Mesmo que seja qualquer grau de episteme, qualquer grau de interação intelectual, qualquer grau de interação consciente ou instintiva. e não tem gradação hierárquica na existência. Não tem gradação real, mas tem uma gradação antropocêntrica. Indo só para o campo antropocêntrico para terminar esse vídeo? Sim. Tudo aqui é social, é moral, é coletivo, é comunitário, é comum a nós. A existência é comum a nós. A gente tem uma interação com o mundo e com a existência. A gente tem uma interação com o outro que está sendo parte da existência e está ajudando e cooperando e coexistindo conosco. E também competindo e controlando junto ao meio e a gente também nesse ditame de fluxos e nesse ditame de sistema, sistema vivo, sistema existencial. Então é tudo isso. É tudo isso cultural. Agora nos próximos vídeos eu vou segmentar a cultura em vários momentos. Em vários momentos. Pegar todos os segmentos antropocêntricos e debatê-los. Esse aqui foi um panorama um pouco mais amplo para expandir o conceito cultura, para expandir o conceito existência. Porém, agora eu vou tentar com os dois pés, mas eu vou fracassar, mas eu vou tentar manter um controle de debate cultural dentro desse sistema para mover os segmentos da cultura. E vou adiantando o segmento moral, o segmento epistêmico, o segmento comportamental dos mais diversos, segmentos sensitivos, sensoriais. Enfim, o modo como a gente se expressa desde quando nasce e quando vai aprendendo no meio da realidade com os semelhantes e com os diversos também, logicamente, está no mundo. E a partir de agora é tudo dentro do campo da cultura. Todos os próximos vídeos vão ser um segmento específico de debate da cultura. Talvez eu faça um bem bolado, um panorama retomando tudo o que eu falei até agora, embora eu já tenha feito isso agora também. Mas isso aqui é cultura. E isso aqui é pensamento cultural. E o pensamento não pode não ser cultural, embora ele seja tudo o resto também. E eu sei que parece muito contraditório e muito paradoxal tudo o que eu falo, mas paradoxo não existe. Contradição não é uma coisa arraigável. Para você ter uma contradição você tem que ter uma identidade. E ter uma identidade tem que ter um isolamento. Você não se isola das coisas. Não tem como se isolar de nada. E não tem como ter uma contradição, um paradoxo, se o negócio não tem uma identidade fixa. Se o negócio não é certo. Se o negócio não é absoluto. E aí você cai por terra com a contradição. A contradição é um sistema de controle. É um sistema de normatividade de linguagem. É uma espécie de poder certo, modo ganancioso e egoico, mas muito mesmo de limite. Você cria uma barreira, uma fronteira para que as coisas façam sentido, significado e propósito. Para que as coisas tenham lastro. Para que as coisas tenham diferenciação. Para que as coisas possam ser alguma coisa. E para que você exista. Se é que você existe. Como eu falei, você é codependente e cooriginado de tudo. Se é que você existe. E se caso você existe, você deixa de existir a cada instante. A cada momento você tem que reificar a sua resistência. a cada segundo, a cada milímetro de segundo. Que eu não sei se existe. Se é expressável, né? Você tem que reificar e reafirmar a sua existência. A sua existência ela desaparece e dissolve a cada instante. E se reconstrói, se retoma a cada instante. Infinitamente. Seja na forma que você tiver, ou seja na forma que você vai ter, ou seja na forma que você já teve. e a forma que você já teve e que você tem e que você terá não tem diferenciação. E não tem para frente e para trás real, ou para cima e para baixo, ou qualquer outro tipo de direcionamento no mundo ou na existência. Embora a gente precise disso para se orientar culturalmente. E como eu disse, tudo isso é basilar de cultura e eu comecei a voltar em um debate sobre a potência da reificação da cultura. E a potência da realização e da materialização e da, enfim, existencialização não sei que isso existe também. É palavras, né? Enfim, falando palavras. Da existência. E está denso isso aqui, eu sei. Está denso para mim também. E está completamente surreal e completamente bizarro, eu sei também. Eu sou consciente disso. Mas tudo isso é porque é muito divertido. Eu estou me divertindo com horrores. Por isso que eu peguei até para fazer vários vídeos seguidos do Filosofia Viva porque para mim é muito legal. Mas para finalizar em um minuto. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e vivam e existam culturalmente do jeito que vocês são e logicamente com todas as correntes, com todas as liberdades e com todas as prisões que a cultura define. E é o que eu vou debater nos próximos vídeos de cultura. As correntes, os castelos, as masmorras, os castelos de carta, os castelos efêmeros, as discrepâncias e as objetividades. Enfim, todas as fundamentações psicológicas e fundamentações de interação orgânica e existencial com o meio arraigado num berço cultural de semelhantes. E completamente definido de maneira antropocêntrica para que as coisas tenham de fato lastro. Para que as coisas tenham significado, sentido e realidade. E elas têm e não têm o mesmo tempo. Mas enfim, acabou por aqui, senão não pode falar. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até mais.